Olá, maravilhosos e maravilhosas! Olha quem tá comigo! Ela linda de viver, Jéssica Alves! Gente, eu e Jéssica, a gente tem história assim, né, pra contar. A gente fez uma alhação e a gente se divertia muito. O meu personagem sofria na sua montadinha. Ela me acabava com ela. E assim, hoje eu tô com um tema que é o seguinte. Você sabia que a Kate Middleton, princesa, é ela que se maquiou pro próprio casamento com o príncipe? Eu não sabia disso. Se você fosse casar, a van com o seu maquiador ficou atolada porque você vai casar. Onde você tem vontade de casar? Ah, na praia, num lugar assim aberto. Então, ótimo, atolou na areia da raia. Não! Choveu e você precisa fazer a sua maquiagem. Eu quero saber qual que é a maquiagem que você faria no dia do seu casamento. Como é um lugar aberto, então acho que seria uma maquiagem mais leve, iluminada. Que é radiante. Já tem mega cílios, né? Tenho. Tenho. Nossa, não ia precisar nem de cílios postiços, aliás. Ah, eu também não preciso de cílios postiços. Você já tá com a pele feita, né? Já deu um jeitinho aqui, porque é do lado de Mariana. Não, a gente não pode, a gente não entra, a gente vê uma câmera, a gente já tá montada. Então vamos começar a fazer. Uma coisa assim que eu daria de dica é passar o pózinho compacto, porque às vezes vai chorar, vai ficar com a pele um pouquinho oleosa. E é bom fazer uma segurada, né? Não ficar aí pra ele segurar a maquiagem, não ficar com brilho, assim. No caso aqui eu já tô de rímel, mas eu sempre passo o pó antes do rímel, porque às vezes ele fica meio branco, isso é uma dica boa. Pronto. Pronto. Foi. Agora vamos pro olho. Tá. Me ajuda aqui com os pincéis. Quatro cem, vocês não podem. Vamos lá. Esse dourado aqui eu acho bom, ilumina, acho que vai ficar bem lindo. Então pera aí, você tá passando dentro do olho. Ai, agora eu vou passar um dourado mais fechadinho pra marcar o côncavo. Esse aqui é bom. Que é um marrom com dourado. E tem um brilhozinho também que não foge da proposta. Do brilho. O bom é que ela é super delicada. Eu não me maquio muito, assim, porque eu não tenho muita paciência, sabe? Então, tipo, quando eu tenho que me maquiar, eu sei que pelo menos vai ser rápido. Tá lindo, assim. Ai, eu tô me sentindo muito profissional. Eu nunca fiz um tutorial de maquiagem. Ai, gente, maravilhosa. Ai, Mari, aprende, tá? Eu tô aprendendo tudo. Você pode fazer no seu casamento. Se você quiser, me chama. Vai casar de dia? Como você quer casar, Mari? Ai, não. Acho que se eu for casar, vai ser de noite. É? Acho que de dia eu casaria de óculos de sol, sabe? Porque o meu olho é muito pequeno. Então, acho que durante o dia... Amiga, sua louca. Amiga, sua louca. O que eu gosto também é a sobrancelha aqui passar também um clarinho, porque ele levanta, né? Ah, aqui em cima, né? Uhum. Aí eu tô usando uma... Bem rosinha, assim. Só pra... Pra realçar a sobrancelha e o olho que já foi feito. É isso mesmo. Tá. Tô doida, que brilho demais. A noiva. Shine. Noiva. E agora? O que você faria? Eu achei um marronzinho embaixo. Eu usaria esse aqui, ó. Ah, é? É. O mais seco? É. Sem brilho. Só pra dar um... Uma profundidadezinha. Como a maquiagem tá bem clarinha pro dia, eu não uso preto. Então, só aqui... Preto não, gente. Noivas não usam preto. É, é verdade. Os tons legais pra noiva é o dourado, é o rosa clarinho, o rosa iluminado. Prata eu tenho pavor. Prata? O que é bonito é um gelo. É, é seco. Um brilho. Agora, aquele prata branco é pra sair correndo. E agora? Agora acho que um blush, né? Aí bem rosinho, pra dar uma saúde. Gente, eu amo blush, mas não exagerem no blush, pelo amor de Deus. Não exagerem. O que é que eu faço sempre? Depois que eu faço a maquiagem, eu venho com um pincel limpo e esparro a melancônia, entendeu? Então vai, me ajuda aqui. Uma coisa que eu gosto também é dar uma marcadinha. No dela, esse daqui do meio. Eu dei uma misturada. Eu peguei esse e um pouquinho desse. Eu também saio fazer isso. É bom misturar, porque a pele nunca é um tom certo, né? Então, você chega num tom aproximado, mas misturando mesmo. E eu passo um pouquinho aqui também. Uhum. Ainda mais pra quem tem o bochechinho, então... Bochechinho, a mulher sempre vai arrumar um defeito, né, gente? Pronto. Não, tá linda. Agora, batom. Ah, um batom, acho que pode ser um rosinho, clarinho. Agora eu vou dar um truque, assim, do batom. Corretivo na boca. É? É. Ah, porque daí não muda a cor do batom, não é isso? É. Deixa a boca neutra, de cor. Pózinho, compacto. Assim. E aí, o lápis fazendo o contorno da boca. Eu vou usar. Essa aí, por aqui. Que é super bonita essa cor. Bem noivinha, esse rosa. Então, você é um estilo mais romântica. Eu acho que pro meu casamento seria. Agora, um gloss. É, uma coisa mais flor. Nossa, ficou tão linda, olha. Olha, sabe? Olha como ficou. Ai, amei. Não ficou? Ficou ótima. Agora, eu vou dar uma dica do cabelo. Vou pegar uma tiara. Seguro, pra eu também não te machucar. É uma coisa mais solta, né? E pra esse fiozinho aqui preto não ficar aparecendo, a gente tem que fazer um acabamento da noiva, né? Então, eu vou pegar um pouquinho do cabelo dela e venho torcendo aqui, ó. Dá até pra fazer uma trancinha, até o que a gente quiser. Agora, do outro lado. Enrola, enrola. A gente esconde aqui e põe o cabelo pra frente. Olha que fofa essa noidinha. Pode vir um véu aqui, aí a gente imagina. Um véu e grinaldo. Sabe quando eu era criança, eu falava assim, mãe, eu quero casar de véu e veralda. Ela não, minha filha, é véu e grinaldo. Eu falava que quando eu era criança, eu queria casar, entrar na igreja igual um bolo. Queria um vestido bufante. Ai, mas eu queria, sabia, casar com um vestido bufante, assim, uma noiva noiva mesmo. Com aquele véu e veralda gigante. Eu acho que você teve curso com Lady Kate, porque você realmente sabe se fazer de noiva. Foi eu que falei pra ela, dei umas dicas, falei, olha, Lady, vamos ver. Olha, Lady, Lê, Clare. Amei, amor. Amei, também. Obrigada, mãe. Olha que linda, gente, que ela ficou. Quem gostou da maquiagem da Jéssica? Quem vai se fazer pro próximo casamento, eu quero ver a foto de vocês. Então coloca lá a hashtag, se arrume comigo, que eu quero ver tudo. Beijos. Beijos. Beijos.